Estamos no ar com mais um Pode Prozear e olha, tem oportunidade chegando pra você, você não vai deixar passar de jeito nenhum. Quem tá aqui comigo vai falar que oportunidade é essa, Matheus e Breno, da Amiz Imobiliária. E aí, gente, tem feirão de imóvel chegando aí pra você e os meninos vão explicar que pra você, telespectador, que às vezes quer garantir o seu primeiro imóvel com aquela oportunidade que você nunca teve antes, ou se for o seu segundo, o seu terceiro, não tem problema. Vamos começar contando o que vai acontecer, como que vai ser. Breno, você começa contando pra mim? Obrigada pela participação. Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer a você, Manuela, pelo espaço e principalmente a toda a equipe da Record que não de hoje vem sempre nos atendendo tão bem. nesse evento específico, a Luciana, que fez de tudo pra isso acontecer, ela entendeu a ideia, entendeu o apelo que vai ter, principalmente social, e ao Paulo, que foi até quem nos trouxe pra Record, o repórter Paulo, muito querido nosso, a gente já fez muitas parcerias, sempre que a gente teve a necessidade de uma cobertura de televisão, sempre foi muito solista a gente. Na verdade, a gente abraçou essa causa porque, como ele disse, tem essa questão social, né, gente? Porque é a oportunidade de, às vezes, o telespectador que está nos acompanhando aqui agora conseguir aquele imóvel que por muito tempo ele vem tentando e não consegue, né? Por que que vai ser mais fácil, digamos assim? Então, quando a pessoa vai procurar o imóvel, ela tem um grande problema de logística. Primeiro, ela vai olhar, às vezes, um apartamento em um lugar, lote em outro, casa em outro, e esse feirão a gente trouxe justamente pra reunir tudo isso num só lugar. Então, a primeira coisa que nós vamos oferecer é a aprovação do crédito na hora. Vai estar em equipe sexta, sábado, domingo, de plantão, pra você já saber até qual valor você pode comprar. Segundo ponto, vão estar as maiores construtoras do estado de Goiás, e principalmente Goiânia, aparecida em torno, e elas vão estar oferecendo seus produtos já com disponibilidade na hora e todas elas vão estar levando condições especiais e preços mais baratos para o feirão. E outra situação, a pessoa, às vezes, quer comprar uma casa de um construtor menor, uma casa de bairro, uma casa que não esteja no condomínio, a gente também está levando essa turma para justamente mostrar estas opções. E, além do mais, se quiser comprar uma revenda ou imóvel já pronto, também vai estar a equipe da revenda, assim como a equipe do aluguel, ou seja, vai ser o barba, cabelo e bigode. Tudo completo. Agora, a gente não falou os dias, a gente falou sexta, domingo, agora em setembro, né, Matheus, que vai acontecer a feira? Isso, Manuela. No dia primeiro, no dia dois e no dia três, o horário normal de funcionamento do shopping. Na sexta e no sábado, às 10h às 10h, e no domingo, se eu não me engano, começa ao meio-dia e vai até às 9h. No Buriti Shopping. No Buriti Shopping. E aí, essa feira, gente, como o Breno falou, vocês estão ouvindo aí essa oportunidade, vai ter, inclusive, equipe lá para fazer a aprovação de crédito, ou seja, aquela pessoa que fala assim, eu não tenho nada, não sei nem por onde começar. Pode ir para lá, que lá vai ser muito bem orientada essa pessoa. Vai ser o passo a passo. A gente vai contar com uma equipe de 80 corretores e não só com nossas corretoras. Hoje, a gente tem um corpo de 10 gerentes e a gente vai ter também o suporte da equipe comercial de cada construtora. Então, além da gente ter as facilidades das construtoras e da aprovação do crédito, a gente também vai ter a equipe comercial da construtora aprovando a condição de pagamento do cliente na hora e já sendo possível, inclusive, efetivar contrato, assinatura e tudo mais. A pessoa já sai de lá com o imóvel. Com o imóvel na mão, gente. Já pensou? Você, com a escritura do imóvel, né? O documento do imóvel, na verdade. De compra do imóvel na mão. Você que está nos acompanhando aí, às vezes, está naquele sonho, não sabe como começar. Ou, às vezes, a pessoa também que já tem o primeiro imóvel, não tem problema, pode investir mais, né? Exatamente. Nessa situação, às vezes, não vai ter o benefício, mas também, no caso do primeiro imóvel, a gente já vai estar com as condições de benefício tanto do governo estadual, que é o cheque moradia, quanto do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. É importante a gente falar isso. Pode ter descontos, fora o desconto da construtora, que nós vamos dar escritura grátis na hora, nós vamos ter entrada, vai ter estudo. Parcelamento da entrada postada. Parcelamento da entrada sem juros ou com juros muito pequenos. E o que acontece? Esses descontos, tanto do Estado quanto do governo federal, podem ser acumulados e dar até 80 mil de desconto no imóvel. Tem situações? Na hora. Imagina só, gente, que maravilha. E tem situações, Manuela, que o cliente consegue, inclusive, 100% de financiamento. Não através do banco, porque hoje o banco aprova no máximo 80, mas acumulando esses descontos que o Breno... Dos programas oferecidos pelo senhor, né? O cliente tem a condição de chegar lá, não pagar nada de entrada, já sair com aprovação, primeira parcela para daqui a 30 dias, às vezes muda até antes da primeira parcela. Olha que maravilha isso, gente. Não pode deixar passar essa oportunidade, não. Esses programas que o governo oferece, ou os governos, né? Tem o governo estadual, o governo federal, são muito bons. Só que tem gente, né? Vocês vão saber dizer melhor do que eu. Tem gente que não sabe nem por onde começar, não é isso? É. Tem muita gente que está pagando o aluguel mais caro do que a própria parcela. E acha que não tem condição de comprar. É isso. Ela fala assim, ah, mas eu não vou ter como provar que eu vou ter essa renda, eu não tenho nada para eu dar de garantia, por exemplo. Mas não, vocês vão facilitar, e essa pessoa tem condição, sim. Aliás, você que está me acompanhando aí agora, te garanto, vai para lá. Você vai encontrar o seu imóvel, porque tem imóvel para todos os gostos, e todos os bolsos também, né? De todos os tipos. Tem de todos os valores. Assim, hoje existe a vantagem do novo programa Minha Casa Minha Vida, que traz um financiamento um pouco maior e uma parcela um pouco menor. Inclusive, quem preocupa um pouco com financiamento, fica mais preocupado até com a entrada do que com a parcela. O feirão é justamente para a gente ajudar o cliente a conciliar a entrada com as parcelas e conseguir já adquirir até mesmo o imóvel pronto, já de forma imediata. Mas também a gente tem um lixo de público, e a nossa, e a feira Misa, ela não vai estar 100% para programa Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente tem um lixo que, às vezes, o primeiro imóvel são aqueles imóveis de 2, de 3 quartos, talvez em localizações mais centrais, que tem um ticket um pouco mais elevado. Mais alto. Então, a gente vai ter essas condições também para facilitar não só a questão do parcelamento da entrada, também a questão de localização, às vezes um imóvel maior. Mas a pessoa não consegue, gente, você que está nos acompanhando, às vezes você não está muito por dentro disso, você precisa atender um critério para entrar na Minha Casa Minha Vida. Não atendeu esse critério, não tem problema. Eles vão estar lá com programas que oferecem outros tipos de financiamento, outros tipos de crédito para você conseguir garantir o seu imóvel. Agora, me conta aqui uma coisa, vocês vão estar com construtoras também. Vai ter imóvel pronto e imóvel na planta também? Exatamente. Vai ter o imóvel pronto, no qual você já vai chegar, já faz o financiamento, já muda. Ou outra situação também. Às vezes você pode comprar o imóvel na planta, já fazer seu financiamento do imóvel na planta, não correr o risco de, às vezes, daqui 2, 3 anos, seu crédito não está tão bom igual está hoje. E você já garante o financiamento no imóvel. Detalhe, nessa situação, você não paga aquela correção do INCC da construtora. Você já entra com o financiamento, o apartamento já é seu, aquela cota já é sua. Quando o imóvel estiver pronto, você só vai para dentro. Gente, eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando deve estar doido para aí. Qual é a expectativa de vocês receberem quantas pessoas, mais ou menos, lá? Dentro da feira, a gente espera que passe de 30 a 50 mil pessoas, né? De acordo com o movimento que já existe no shopping. Então, a gente está com uma expectativa muito boa em relação à quantidade de pessoa e mais do que isso, a quantidade de bons negócios que a gente vai conseguir oferecer para os nossos clientes. Vocês estão realizando essa feira, que é a primeira feira que vocês, a Imobiliária Amisa, realiza. Como é que começou a Imobiliária? Conta para a gente por que o nome Amisa. Esse nome Amisa, ele tem um significado muito importante para a gente, porque a Imobiliária, ela começa em um momento que cada sócio estava em um lugar. São quantos sócios? São três sócios. Nossa, Roberto, um abraço para você que está vendo a gente aí de casa. Roberto não pôde comparecer, mas está aqui sendo lembrado. Os nossos corações. E aí, Manuela, eu e o Roberto, a gente já trabalhava junto há mais ou menos seis anos, seis, sete anos, antes da gente fundar a Imobiliária. E aí, surgiu num momento que era de pandemia, de muita incerteza para a gente. A gente não sabia como seria nosso rumo no mercado. E aí, o Breno, a gente já se conhece de infância, pelo condomínio que a gente cresceu juntos, né? E aí, quando eu encontrei com o Breno, o Breno já possuía uma Imobiliária. E aí, a nossa forma era, cada corretor que estava com a gente, estava para um canto. E aí, nossos corretores se juntaram e pediram, cara, faz uma Imobiliária para a gente. E aí, o nome Amiz, ele vem de Amizade. Ah, que bacana. E representa muito como que foi feito. Que foi uma Imobiliária criada por amigos e feita para amigos. Dizem que os negócios que surgiram em plena pandemia, que são negócios que surgem nas dificuldades, são aqueles que mais deslancham e realmente crescem, né? Vocês, a Imobiliária ainda é novinha, mas esse evento já é uma prova de que vocês estão desafiando, né? Que vocês estão realmente indo atrás para conseguir cada vez mais coisas inovadoras, né? E esse evento é uma prova disso, né? Exatamente. Por mais que a Imobiliária também seja nova, se soma eu, Roberto e Breno... A experiência de cada um, né? A gente tem mais de 50 anos. Tem quase 50 anos, 30 anos. Vocês trabalharam como corretor? Sim, eu nunca tive outra profissão, inclusive. Mesmo? Eu comecei no mercado com 20 anos. Então, de lá para cá... Eu com 18, o Roberto também com 19. Que baixa é paixão mesmo, né? Não tinha jeito, não tinha como ser outro negócio, né? Tinha que ser Imobiliária. Não tinha como outro negócio. E essa amizade a gente não reflete somente interno e também externo, tanto para os parceiros quanto para os clientes. A gente preza, antes do negócio, a gente preza pelo bom relacionamento, por pessoas e pela amizade. Isso é fundamental, porque o mercado, infelizmente, tem em todas as áreas, tem todo tipo de comerciante oferecendo tudo, né? Agora, a gente ouve isso, que preza pelo bom relacionamento com o cliente. Isso é sinal de que vocês respeitam o cliente e vão sempre pensar no cliente em primeiro lugar. Ainda, então, aproveitando só esse gancho aqui que a gente está falando da feira, né? Como é que está o mercado imobiliário? Está bem aquecido, né? Porque a gente olha em volta em Goiânia, na região metropolitana, parece um canteiro de obra. Prédio subindo o tempo todo, né? Esse ano, Manoela, até se a gente for fazer um comparativo com a imobiliária no ano passado, só no primeiro semestre a gente teve um crescimento de 450% no número de vendas. E a nossa projeção para o segundo semestre, ela é até maior, porque historicamente, no mercado imobiliário, o segundo semestre sempre é melhor do que o primeiro. Então, a gente tem uma expectativa aí de dobrar o número que a gente realizou no ano passado. Por mais que é uma imobiliária nova, a nossa equipe, ela já vem com a gente algo em torno de 6 a 7 anos. Então, já tem um time que trabalha, que já é acostumado a vender. E hoje, com a presença da imobiliária, nossa forma hoje é potencializar os números dos nossos corretores, dos nossos clientes. Mas eu acho que junta as duas coisas. Tem um time experiente, que tem expertise, que tem experiência, né? E tudo, mas o fato de ser uma nova imobiliária, uma nova cara, traz sangue nos olhos, traz aquele frescor de começar ali. E é uma nova filosofia também para o mercado imobiliário. Isso reflete, né? A gente vem um pouco na contramão do que grandes empresas vêm fazendo. A gente preza muito pelo ambiente do nosso corretor. Inclusive, quando a gente foi abrir imobiliária, o Breno já era empresário, mas eu e o Roberto ainda não. A gente foi um para o outro. Amiga, a gente vai errar em muita coisa. Menos em ambiente. E graças a Deus é o que vem acontecendo na imobiliária. São quantos corretores com vocês hoje no total? Hoje a gente está com 80 corretores e 10 gerentes. 10 gerentes. Nossa, é enorme o time, né? E essa equipe é que vai estar lá na feira com a gente. Então, um time de praticamente 100 profissionais lá na feira atendendo essas pessoas, né? Contando administrativo, tudo isso é mais ou menos. E esse aquecimento do mercado, vocês atribuem a quê? Vocês que estão ali no tete-a-tete com o cliente todos os dias. Vocês acham que o cliente tem percebido que o mercado imobiliário é bom para investir, porque é, vamos combinar, ou os clientes têm buscado mais ser a casa própria mesmo? Vamos por partes. Esse aquecimento que a gente está tendo em Goiânia teve uma influência externa, que foi o plano diretor da cidade. Aqui em Goiânia, os prédios mais altos do país, junto com o Balneário Camboriú, estavam aqui em Goiânia. Tanto é que aquele Orion ali, ele chegou a ser o prédio mais alto do país. Hoje, isso não vai ser mais possível. Por quê? As novas leis, elas diminuem a quantidade de andares em relação ao terreno. Antigamente era ilimitado, agora a gente tem uma limitação. E isso vai fazer o preço aumentar. A gente vê isso bem em Brasília, onde os prédios são na Asa Sul, Asa Norte, até 7, 5 andares. Os prédios e preços são bem mais elevados mesmo em prédios antigos. Então, isso aqui, quem conseguiu começar a obra até o ano que vem, vai conseguir usar essa lei antiga, fazer esses prédios mais altos, que são mais imponentes, são o desejo maior das pessoas, e saem no custo menor, porque você divide ali o preço por mais unidades. Segunda coisa, sempre que você pega a médio prazo, isso eu e o Matheus e até o Roberto também, que não está aqui, a gente vê o imóvel a médio prazo, ele é sempre a melhor opção. Às vezes, você comprar de um ano para outro, ele valoriza menos, valoriza mais, mas sempre que a gente trabalha a médio prazo, as pessoas sempre ficam satisfeitas, na média de 10 anos. Então, as pessoas entenderam muito isso. E na pandemia, muita gente que tinha dinheiro guardado em mercados que oscilam mais, igual teve febre de Bitcoin, teve febre de investimento na Bolsa, e as pessoas ficaram muito assustadas com essa especulação e com essa aluscilação. E o mercado imobiliário, por mais que tenha essa crescente maior ou menor em algum período, a médio prazo, sempre ele é mais constante. O negócio dele é a constância, é o crescimento contínuo. Então, as pessoas vão para onde sabem, para onde tem menos chance de errar, e para onde elas vão se sentir mais confortáveis em deixar seu dinheiro. E tem um outro ponto também, que inclusive é o motivo da Feira MIS, é justamente essa queda na taxa Selic, que hoje vai começar a impactar nos financiamentos. Hoje a gente vê, até então a gente estava vendo financiamento em torno de 11% a 12%. Ao ano, a tendência é que até o final do ano, já comece a ser oferecido crédito através dos bancos, com a taxa inferior a 10%. Então, isso aumenta a capacidade de financiamento do cliente. Então, antes uma pessoa com uma renda X, ela financiava um certo valor. Hoje essa mesma pessoa com a renda X, ela consegue um acréscimo no crédito, conseguindo comprar até um pouco. E ele consegue investir no imóvel até maior e melhor. Ou seja, gente, é a oportunidade. Você vai estar fazendo um negócio seguro, você vai estar aproveitando o que o mercado está oferecendo, com taxas mais baixas e com valores de imóveis que você ainda vai conseguir pagar num preço melhor, porque daqui para frente a tendência do valor do imóvel pelo jeito é subir. Então, você não pode perder essa oportunidade. No fim de semana, então, de 1 a 3 de setembro, no Buriti Shopping, a Feira Amisa Imobiliária, que vai estar oferecendo aquilo que você precisa para você garantir o seu primeiro imóvel com as melhores condições, ou que se for o segundo, o terceiro imóvel, não pode perder de jeito nenhum, né? Será muito bem-vindo. Com certeza. Inclusive, a gente faz questão, pode chegar lá, falar que viu a gente aqui com a Manuela Queiroz, e a gente vai fazer um atendimento especial para vocês. Que bacana, gente. Eu tenho certeza que você aí que está nos acompanhando vai conseguir sair de lá com o seu imóvel tão sonhado. Boa sorte para vocês, bom evento, obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigado. Aguardamos vocês, clientes, e toda a equipe da Record lá, viu, gente? Um grande abraço. Inclusive, Manuela, se você quiser ir lá para adquirir o seu primeiro imóvel, estaremos lá para te atender, viu? Já fiquei tentada aqui já. Obrigada, meninos. Até mais. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje.